Agora, vamos mais uma, Alex. Agora vamos para o doutor Greco, finalmente. Doutor, o Luiz Felipe disse o seguinte, queria muito colocar o balão intragástrico, porém tenho medo de quando tirar, voltar a engordar, porque meu estômago estará maior. Isso é verdade? Vamos lá, Alex. Luiz Felipe, na verdade, o seu estômago não vai estar maior. Agora, se você quer colocar o balão intragástrico, você precisa procurar um profissional adequado, com uma equipe multidisciplinar, nutricionista, psicóloga, para te preparar para esse tratamento. É aquele grupo médico, né? Isso, então assim, a gente tem série de médicos hoje que trabalham com o balão, esse balão vai fazer você perder peso, não tem como. Todo mundo que faz um tratamento, né, Maitê? Uma dieta específica, uma medicação, e o balão faz você perder peso. Te dá saciedade, você vai perder peso. O que eu falo para o meu paciente, Cátia? O teu tratamento começa comigo o dia que você tirar o balão. O dia que eu coloco o balão, você vai estar lá, você não vai comer, você vai emagrecer, está tudo maravilhoso. O dia que tira o balão, por isso que a equipe é fundamental, você está preparado exatamente para isso. O estômago não está maior, o estômago vai ser sempre do mesmo tamanho, só que você precisa aprender a alimentação. Então, a ideia do balão, o período, seis meses ou doze meses, a gente reeducar esse paciente, ele criar uma rotina alimentar, voltar para a atividade física, voltar a se cuidar, e aproveitar aquele momento que perde muito peso, que ele sai daquela fase, né? Estou sem estima, não quero fazer nada, eu só ganho peso, eu estou mais perto dos 100 do que dos 80, doutor. Então, o balão serve para isso, é um estímulo. Não existe milagre para a obesidade, não existe. A obesidade não tem cura, mas tem controle. Gente, olha o que está escrito aqui embaixo, 41% da população brasileira estará com sobrepeso até 2035. Exatamente. Muita gente, e só 1 a 2% das pessoas nos procuram, Maitê, Greco, procuram tratamento médico para a obesidade, é muito pouco. Às vezes só depois que tiveram um infarto, algum problema. Ah, sim, a gente da cardiologia está aprendendo a manejar obesidade, emagrecimento, aprendendo, indo para curso sobre dieta, porque é o paciente que está no nosso consultório e desenvolve com a gente uma relação de amizade e confiança, porque encontrou com a morte ali, depois com a gente, acaba criando aquela amizade e um vínculo e a gente está incentivando a perda de peso. Engraçado que a gente vê esse aumento e sabe que daqui nos próximos anos, as doenças oncológicas vão liderar o ranking de mortalidade no Brasil. Mas também a gente vai ficar cada vez mais velho. Vai ficando mais velho. E a gente vai ter um país de dosos inflamados. Compesidade também leva para outros cânceres, exatamente. E aí a gente tem uma alimentação normalmente toda errada, cheia de embutidos, enlatados, rápidos e frescos. Rápido, mas é exatamente. E a gente está vendo que o futuro vai ser tratado magro com hipovitamina. Por quê? A gente sabe, né? E eu, Grego, a gente tem muito paciente comum. Então, ou procura o balão, ou procura esses remédios que a gente tem, né? Agora é a tirizepatida que a gente está chegando, vai chegar no Brasil agora o ano que vem. E são pacientes que a gente sabe que o reganho de peso vai acontecer. Gente, a gente não existe aqui. A maior discussão em congresso hoje é o método para emagrecer. É para manter o marido. E com saúde. 40% de pacientes que fazem cirurgia bariátrica reganham peso em 5 anos. É muito, gente. Mas é porque a gente não emagrece aqui, né? Exato. Tem que mudar a cabeça. E manter o peso com saúde é ganhar massa magra, é ter vitaminas e um reequilíbrio de todo esse circuito da vida. Do sono, de dormir, então, fazer exercício, se alimentar. Então, para vocês que estão em casa, quase 80% das pessoas que perdem peso vão voltar a engordar, não tudo. Por isso que tem que pôr na cabeça que é, vai fazer o tratamento, mas tem que fazer uma manutenção ao longo da vida. É para a vida toda. Mais uma aí, Alex. Aproveitando o gancho da doutora Maite, ó, dieta aqui. A Poliana quer saber o seguinte. Doutora, ela viu a dieta da banana na internet, resolveu fazer, mas não emagreceu nada até agora e fica com muita fome. Mais fome ainda. E agora, doutora? Ó, a dieta da banana. Olha para mim, eu vou fazer isso. É. Deixa o cabelo. Isso matou a gente no consultório, né? Come tudo menos a banana. É o milagre que a gente gostaria, né? Então, assim, tome cuidado. Não tem. Então, a gente tem que ter uma coisa regular, balanceada, coorientação. Tem remédios que ajudam, mas a gente sabe que isso não existe, gente. Primeiro que a banana tem 22 gramas de carboidrato. Aí tem a dieta que come quatro bananas de manhã. Já é como se fosse dois pãezinhos. Aí você pega a casca da banana e faz um chá. Não. Aí me mata, né? É, aí é para matar qualquer um. Essa é a questão. Eu já falei até gaga. É. Quando você vai... Procura um médico direito. Gente, é um médico. Você vai ficar na internet vendo o que as pessoas estão dizendo para emagrecer. Vai no médico. Faz seus exames. E aí o médico vai falar, você está bem por esse motivo, está ruim por esse motivo, sua solução é essa. É só você seguir. Não é tão difícil assim. É um pouco complicado na hora de escolher qual o melhor esporte. A gente conversa, bate papo, olha na internet e vê se você procura a dieta, procura qualquer esporte que você gosta mais, de repente. Ou vai testando um e o outro até ver qual que você nunca fez, qual que você curte, né? Vai mais uma aí, Alex. O José para a doutora Nicole. Fala, Kátia. Fala, doutora. Ele tem diabetes. Precisa ter um cuidado especial com o coração? Sim, sim. Esse seu sangue doce vai aumentar seu risco cardiovascular. Você fica inflamado. Então doenças crônicas já vão elevar o risco cardiovascular. Principalmente o diabetes. Então, teve o diagnóstico de diabetes, começa o chequeado cardiovascular cardíaco no tempo zero, junto. Agora, a Maitê. A Maitê é PHD em diabetes no Brasil. Acho que hoje, se não é a única, é a melhor e mais preparada de todos. Porque a gente sabe quanto que a Maitê vai em tudo que é congresso de diabetes e estuda junto com outros profissionais o que, de fato, faz essa pessoa reverter essa diabetes. Porque tem gente que já tem aquela diabetes crônica, vamos dizer. Já não consegue nem diminuir tanto remédio. Parece que já não diminui tanto, porque não faz atividade física. Não faz o combo, né? E a gente sabe que a diabetes cada vez mais mata as pessoas, de uma forma direta e indireta. E crianças com diabetes tipo 2. Aí você fala, cara, como pode uma criança de 10 anos, né? Porque, olha só, a obesidade em crianças está 33%, né? E a obesidade, ela produz marcadores inflamatórios. E isso aumenta a resistência insulínica, que é o primeiro inflamador aí dos vasos. Por isso que a gente está vendo agora que a semaglutida, que todo mundo injeta aí, diminui o risco cardiovascular em 20%. Porque ele diminui a resistência insulínica. Então, quando a gente tem obesidade, pensam, é uma inflamação. Isso vai ter risco no cérebro. Diabetes tipo 3, Alzheimer, vem de açúcar e insulina no cérebro. Esteatose hepática, o diabetes e o risco cardiovascular. É um combo só negativo, gente. E a gente hoje, Cátia, já está, sabe, lá pela faculdade, né? Alguns estudos de tratar a mucosa do adenal, hoje, para reverter situações com diabetes. Os primeiros resultados são bem promissores. Com redução dos níveis de glicares. Porque a gente sabe que a mucosa do adenal está envolvida. Então, a ablação, o tratamento da mucosa por endoscópio, que a gente tenta ajudar também nessa busca. Mas aí, por endoscopia, chega... Por endoscopia, chega até o dodeno, que é a primeira porção ali do intestino, onde tem a absorção dos açúcares, etc., as vitaminas. E fazer uma mudança dessa célula, daquela mucosa que está ali. E como faz essa mudança? Uma coisa bem interessante. Queimando. Ah! Por ablação. Existem estudos também promissores do outro grupo nosso, o Dr. Gustavo, que também é célula-tronco. Injeção de célula-tronco na mucosa do adenal, para ver se isso aí reabilita uma mucosa normal. E está bem positivo já? Resultados promissores. Ah, que legal! Já está na fase do humano. A gente passa pelaquela fase dos animais, etc., já está na fase dos humanos, que é o tratamento endoscópico por ablação ou por célula-tronco em humano, já estudando, aqui no nosso país. Olha que beleza! Você vê quantos profissionais e quantas pesquisas a gente tem. Por isso que esse nosso quadro é importante, porque não é só tirar as dúvidas com os médicos, que isso é fantástico, mas é a gente ficar sabendo também do avanço da ciência, de grandes profissionais brasileiros descobrindo algo que pode auxiliar em processos tão complexos como o diabetes, por exemplo, e outros tantos, né?